Oi gente olha que maravilha que é esse rancho aqui essa chácara que eu vim dos são conhecidos né amigos da sogra da minha filha então vou mostrar um pouquinho para vocês tá bom é uma mata o rancho lá em cima a chacrinha lá em cima aqui vai fazer mais um quarto tá aumentando só que aqui gente olha aqui faz tudo parte lá embaixo tem um córrego aqui estou descendo aqui olha só olha que legal vou passar embaixo dessa desse galho fizeram tipo um túnel o que tem muito aqui é bambu sabe esses bambuzinho tem bastante o pessoal tá indo lá a ele e Rebeca o sogro dela sogra vovô vovô do meu genro gente aqui é muito gostoso e o clima tudo fresquinho ar geladinho que legal o senhor rastela tudo aqui deixa tudo limpinho né aqui é muito gostoso o senhor mantém tudo limpinho aqui né olha aqui eu perguntei tudo agora aqui ó aqui não pegou tá aí não ah plantou árvores tem um lugar que tem essas painhas brancas para plantar só que não dói é seco é precisando dar uma chuva para molhar né foi pegar lá mesmo Vitor foi cadê aquela é mais ali né que tem ó a fonte tem uma cachoeirinha ali né ah secou quando chove aí fica com bastante água né ai só está precisando chover estou descendo aqui gente olha quanto bambuzinho olha que legal gente que legal que da hora e aí para mãe Gente, olha aqui Gente, aqui onde eu estou É uma, assim É uma cai água aqui, ó Tá vendo? Uma cachoeira Era tipo uma gruta aqui E caía bastante água Olha, gente, só tá caindo gotinhas Olha, dá pra ver? Deixa eu dar um zoom aqui Olha só, que miséria de água Que dó, né? Está precisando chover Olha ali É uma vertente que a água vem ali de cima Tá vendo? A água vem lá de cima Mas tá seco, infelizmente Secou Então é isso, gente, estou mostrando um pouquinho aqui pra vocês Desse paraíso Que nós estamos Olha, estamos Na mata fechada Olha que legal Muito legal, né? Top demais Links, agora Deixa eu ver Tchau Obrigado.